Hoje uma das pessoas mais importantes da minha vida Tá fazendo aniversário E eu não poderia deixar essa data passar em branco Feliz aniversário mãe, te amo Espere minha mãe, estou voltando Que falta faz pra mim um beijo seu No vale das manhãs, cumprindo as flores Um raio de luar que era tão meu Um sonho de grandeza, ó mãe querida Um dia separou você e eu Queria tanto ser alguém na vida E apenas sou mais um que se perdeu Pegue a viola, a sanfona que eu tocava Deixe o bule de café em cima do fogão Fogão de lenha e uma rede na baranda Prepare tudo, mãe querida E o seu filho vai voltar Mãe, eu lembro tanto a nossa casa As coisas que falou quando eu saí Lembro do meu pai que ficou triste E nunca mais cantou depois que eu parti Hoje eu já sei a mãe querida Nas lições da vida eu aprendi Que o que eu vim procurar aqui distante Eu sempre tive tudo e tudo está aí Pegue a viola, a sanfona que eu tocava Deixe o bule de café em cima do fogão Fogão de lenha e uma rede na baranda Prepare tudo, mãe querida O seu filho vai voltar Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Deixe o bule de café em cima do fogão Fogão de lenha e uma rede na baranda Prepare tudo, mãe querida O seu filho vai voltar Fogão de lenha e uma rede na baranda Fogão de lenha e uma rede na baranda